Seu Facuri, deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor propaga aquilo que milhões de pessoas no mundo discordam. O senhor propaga aquilo que os cientistas que estudam, a sua formação, passa longe da área de ciência. Mais longe. E o senhor vai lá dar aula sobre isso. Então não é aqui, não é o fórum não. O CPI não vai debater isso não. O CPI está investigando o comportamento do governo federal, o comportamento do estado do Amazonas, que está no escopo dos estados e municípios, em relação à pandemia, porque nós chegamos a 600 mil mortes. E vossa senhoria, que acredita naquilo que eu não acredito, mas isso aí é um caso que a justiça vai resolver, Agora, o respondendo é o negócio de que tem que debater, debater. Nessa altura do momento que nós estamos debatendo aqui, tem pessoas pesquisando. Pesquisando. Não somos nós que vamos dizer, nem você, nem eu, nem ninguém aqui. Não somos nós que vamos dizer, nem você, nem você, nem eu, nem eu, nem eu... Obrigado.